Olha só, olha a dificuldade que é pra nós fazer essa curva aqui, ó Mais um pouquinho que a gente acelera aqui na Skykibuzão lá embaixo Ó, deu certo, tem curvas pior do que essa daqui, hein Essa que deu certinho, vamos que vamos, continuar a nossa viagem aí Bom galera, pra vocês aí que estão inscritos no nosso canal e não estão recebendo os novos vídeos Eu vou estar mostrando pra vocês aqui, galera, uma maneira fácil e rápida de você estar recebendo os vídeos novos Que aparece aqui no canal, já aproveita e clica nesse botão inscrever-se Vai aparecer aqui galera, um sininho pra vocês, vocês dão um clique nesse sininho ou então na opção E coloca aqui galera, vai estar escrito como ocasionais, coloca como todas opções Você vai estar recebendo os novos vídeos aqui do nosso canal É isso aí galera, estamos aqui iniciando mais um vídeo pra vocês, galera, estamos aqui trazendo pra vocês Mais um vídeo galera, da nossa simulação ao extremo E a nossa simulação de hoje vai ser um pouquinho diferenciada das outras simulações que eu já venho trazendo pra vocês E pra gente poder estar fazendo a simulação de hoje galera, estamos aqui com esse novo ônibus É um Buscar Vista Bus DD 8x2 da aviação Pluma Internacional Galera, olha que ônibus top cara, se eu não me engano ele deve ter em torno de 15 metros Ele é muito grande, já cheguei a trazer ele aqui em live pra vocês Está em pré-venda galera, o link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo E esse ônibus aqui galera, está sendo desenvolvido pela equipe CD3 Shop Tranquilo, olha só o busão galera, olha a qualidade disso aqui Está top demais o busão galera Versão 2019, nosso ônibus aqui com a aviação Pluma aí E nós já está pegando galera, um trajeto, meu, um trajeto muito louco galera, muito louco Eu espero que vocês continuem assistindo aqui os vídeos aqui no canal Matrix Assiste até o final galera, vocês vão curtir bastante cara Enquanto isso, vamos entrar aqui dentro do ônibus, vamos mostrar pra vocês aqui a poltrona do ônibus Vamos entrar aqui, galera, olha o conforto dentro desse ônibus aqui cara Está sem nenhum passageiro, que aqui a gente vai fazer a apresentação do ônibus Vamos fazer esse trecho aqui, até chegada dos passageiros Pra gente poder estar fazendo a viagem no Brasil né galera Fazer umas viagens bem top aí pra vocês Vamos subir aqui a escada pra mostrar mais uns detalhes aqui pra vocês aqui em cima do ônibus Imagine quem viajar galera nessa visão panorâmica cara, você é louco Poltrona 3 e 4 logo aqui no início E a 1 e a 2 e já vai deixando aqui nos comentários a poltrona de vocês aí, beleza galera? O conforto é top galera, tem aqui ó, tem carregador de celular Tem Wi-Fi, tem ar-condicionado, tem geladeira galera Tem um frigobarzinho ali pra você estar colocando a sua bebida Pra você tomar durante a viagem, o busão bem confortável e bem top Então galera, esse vídeo conto com o apoio de vocês Deixar aquele likezinho maroto Se você está afim galera, de ver mais vídeos como esse aqui Que nós vamos sair um pouquinho fora da simulação da vida real né galera Vamos passar por uns trajetos bem complicados Olha só o interior do ônibus também, tudo bem direitinho galera, tudo top Lembrando que esse ônibus também está em beta Se tiver alguma coisa que a gente vai reportar pro criador do mod aí Antes de estar liberando aliás pra vocês Pra as pessoas que comprou o busão né Então vamos apagar aqui a luz Já vamos estar saindo galera E vamos estar ligando o nosso G27 E vamos que vamos Boa viagem pra todos nós e tamo junto Você é louco, em vista disso aqui que a gente está vendo galera Dessa obra não é nada que a gente vai ver pela frente A gente vai pegar uma serra muito cabulosa galera Estamos aqui no sul do Peru Estamos na região do Peru aqui A gente está fazendo um teste com essa Scania Pra depois a gente levar ela pro Brasil E fazer as viagens marotas com ela aí né Olha só galera Aqui a gente já começa mais ou menos aqui um trecho de serra Olha como é que está a neblina que está aqui galera Conforme a gente vai chegando mais próximo assim das nuvens né Então vai tendo mais neblina É como se você estivesse descendo a serra cara Aqui em cima é muito frio galera Está muito frio mesmo Mas como estamos com o ar condicionado aqui do busão Está tranquilo né Parece que está sol assim Mas está bem frio mesmo essa região aqui É uma região cheia de árvores aí também Bastante área verde né galera Então além de a gente ter um ar limpo Né E tem também um baita de um frio aqui Olha isso aí galera Olha essa fumaça que está ali embaixo Eu falei que era neblina Mas eu estou achando que é fumaça Ou é fumaça ou é neblina Um dos dois Agora eu não sei como é que a gente vai conseguir passar aqui Olha só esse trator bem aqui cara Vamos ver se a gente consegue passar aqui bem com calma né galera Vamos passar com calma aqui Dar uma rézinha Vou falar para você Nem pense em passar com um caminhão aqui Grande viu galera Passar com um caminhãozão aqui Uma carreta sem chance Para passar por aqui Nossa olha isso aí A carga totalmente destroçada cara Isso é louco Galera é fumaça mesmo Não é neblina não cara Isso é louco Está saindo uma baita de uma fumaça ali E tem uma baita de uma obra aqui Não sei o que é O que eles vão fazer aqui Mas olha essa ponte de madeira cara Não sei como que a gente vai conseguir passar aqui Olha a situação dessa ponte de madeira galera Será que você aguenta É que aguentou hein Não vamos buscar em cima dela não galera Vamos por tudo Vamos passar aqui O ônibus ficou até meio inclinado de lado Mas deu certo Deu certo Aí sim hein A primeira etapa concluída do nosso trajeto aí galera Nossa que gelo que deu ali agora Daquele negócio cair lá embaixo hein cara Se on fornega O primeiro negócio cair lá embaixo Vamos lá Amém. 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 É, agora, olha essa curva aqui, galera, com o busão desse tamanho aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer essa passagem aqui. O problema é a gente ficar enganchado aqui, galera, ó. Já enganchamos aqui um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue dar uma rézinha aqui. O busão, ele é muito grande, galera, pra fazer essa abertura aqui, cara. Que aqui é meio que um penhasquinho que tem bem aqui ao lado. Então, a gente não pode abrir tanto, cara. Aliás, fazer com ela fechada, né? Mas deu certo. Vamos lá, vamos continuar a nossa viagem. Haha, moleque. Tá dando certo, hein, galera. Mas, pelo que eu fiquei sabendo, tem umas que tá pior. É uma pior do que a outra aqui nessa serra, viu, cara? Tá dando certo. Tchau, tchau. Tchau. Olha só, a piorzinha está por vir, hein? Agora eu quero ver para fazer essa curva aqui, galera. Olha o tanto que essa curva é fechada, cara. Olha só, com um busão de 15 metros, fica até meio complicado, ó. Segurar aqui um pouquinho, porque senão a gente cai lá embaixo, cara. Vamos ver se a gente consegue fazer essa curva aqui. Já deixei aqui, galera, o busão aqui em direção hidráulica, tá ligado? Olha só, vai patinar até umas horas, ó. Vamos ver se a gente consegue dar mais uma rézinha aqui. Tomar bastante cuidado, galera, porque olha o tamanho desse penhasco aqui, cara. Se a gente cair lá embaixo, já era, velho. Além de acabar com o nosso ônibus, nós morremos. Vamos ver se a gente consegue sair. Vamos dar mais uma rézinha, só para a gente manter um pouquinho de distância, galera. É muito peso do ônibus também, viu? Vamos ver se a autofreia de mão em cima. Freia de mão, não. Freio estacionário. Eita, bichiga. Agora foi, hein? Opa, opa, segura. Eita. Dá mais uma rézinha aqui. E, Matrix. Ah, moleque doido, conseguimos, hein, galera? Conseguimos. Deu certo, vamos embora. Vai. Nossa, dia de chuva aqui. Eu quero ver o cara fazer isso aqui que eu fiz, hein. Ah, vamos que vamos. Tchau, tchau. 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 Valeu, falou e fui, tamo junto. É nóis, a gente se vê no próximo vídeo. Fui.